Ok, vamos lá? Aparentemente, estavam marcados para as 12h30 em alguma agenda e outra agenda era 12h15 Vamos começar de 12h15 que a gente tem mais tempo e aí o pessoal vai chegando depois se encontrar espaço aí, tá? Se você está aqui provavelmente você é algum programador de jogos e você está fazendo algum jogo ou pensa em fazer algum jogo e não sabe como começar se deve começar uma engine nova do zero ou usar alguma engine já pré-estabelecida você está querendo saber se eu de fato devo começar a criar a minha própria engine de jogos isso é um problema complexo mas um pouco sobre mim eu já estou na indústria de jogos há alguns anos e eu fiz um monte de coisa mas esse tema aqui especificamente vai ser baseado na minha experiência nos últimos 4 anos onde eu tinha um estúdio que fazia jogos também mas basicamente ele fazia porte de jogos então o que é isso? você fez um jogo na plataforma X e você não tem conhecimento não tem dinheiro para bancá-lo na plataforma Y o seu publisher contrata a gente para fazer isso para você de forma que você fica ocupado com um título novo etc não precisa fazer o porte para outras plataformas e assim por diante isso é uma coisa boa porque a gente acaba nesse processo nesse tipo de trabalho tendo contato com um monte de engines diferentes com um monte de formas de fazer jogos diferentes e aí é um pouquinho de onde vem esse conteúdo que é baseado mais nessa minha experiência nesses últimos anos bom, só para adiantar o assunto eu vou dizer logo que eu não sei a resposta esse é um problema altamente complexo mas a ideia aqui do tema é a gente explorar um pouquinho do que é que é ou do que é que as pessoas fazem ou não fazem isso e a gente vai intuir se de fato é o momento que você deve fazer isso ou não esse momento você nunca vai chegar tem uma série de porquês de sim e que não que a gente pode explorar a gente vai explorar ao longo desse tema mas a resposta por si só sim ou não é um depende enorme tudo depende tá? bom a gente tem que ter em mente uma coisa clara quando a gente vai trabalhar com engines e jogos e eu estou pressupondo que todos vocês são programadores vocês estão desse lado aqui do quadrinho tá? programadores e artistas de qualquer tipo incluindo a in-game designers eles são muito diferentes dos seres humanos normais eles têm diferenças tá? então quando a gente está falando em engine a gente está falando de programadores querendo criar algum tipo de software para criar jogo porém esse software é usado por esses caras aqui o fato de serem criados por esses caras aqui é um problema tem uma uma parede entre eles tem que ter suprido de alguma forma a gente vai ver aí um pouco de discussão sobre isso mas imaginem que essa parede existe eu estou pressupondo que todos vocês estão aqui desse lado tudo bem? espero que isso aconteça bom vamos lá para a gente começar a falar sobre o tema a gente tem que primeiro personificar o que é que é uma engine uma engine tem um monte de conceitos e vamos dizer assim muitas muitas formas de ver uma engine mas basicamente é isso aqui tá? eu gosto desse primeiro tema aqui que é um conjunto de ferramentas que te auxilia a criar jogos o o uma visão de engenharia de software de uma engine basicamente é é o software que faz o jogo acontecer para você essa é uma visão puramente de engenharia de software que não é errado necessariamente mas um conjunto de ferramentas me parece mais adequado na indústria de jogos você quando está trabalhando com um jogo criando um jogo qualquer tipo qualquer plataforma você ainda está preocupado com a engenharia do software quando um programador estaria a sua programação maior é com ferramental o que é que ele me ponesse o que eu posso fazer com ele e assim por diante tá? mas imaginem que para o nosso escopo qualquer dessas informações aqui vale para que é uma engine é isso que a gente vai tentar definir ou tentar criar nesse momento tem um monte de engines diferentes tá? todas elas tem uma série de recursos diferentes são voltadas para públicos diferentes tem preços diferentes diferentes formas de licenciamento diferentes recursos plataformas e um monte de coisa tá? mas todas elas as boas engines tem um conjunto padrão de vamos dizer assim de serviços que elas oferecem para te ajudar a criar o jogo tá? é um monte de coisa e e depende bastante de como é que é o jogo para que tipo de jogo a engine foi criada e assim por diante mas é interessante notar que mesmo sabendo disso a gente tem meio que que a gente tem umas personas vamos dizer assim no mundo de criação de jogos lá fora como a indústria é um pouco mais madura a gente está só começando lá fora algumas décadas atrás a gente tinha aquele cara que descobriu que ele era um programador ele sabia programar e a primeira coisa que ele queria fazer na vida o jogo que ele queria fazer era o próximo GTA patata ele estava programando para fazer o próximo Final Fantasy porque ele achava que podia criar um jogo melhor do que o Final Fantasy e tal e é isso que ele queria fazer ele queria fazer o próximo World of Warcraft esse cara foi definhando com o tempo esse perfil foi definhando com o tempo a medida que fazer o GTA ou o WoW foi ficando mais complexo mas imagina que nos anos 80, 90 era comum duas pessoas fazerem um jogo então de repente o cara poderia pensar em fazer um hit um grande hit sozinho mas esse cara veio definhando ele foi desaparecendo ao longo do tempo devido a realidade o que está em voga agora e é uma outra persona igualmente distorcida que é o cara quer fazer uma engine para ganhar dinheiro vendendo a engine ele nunca fez um jogo na vida ele nunca terminou um jogo na vida mas ele quer fazer uma engine para criar jogos essa é outra desgraça que está acontecendo também lá fora e vem começando a chegar aqui no Brasil que é eu sou programador eu sei que fazer jogos envolve arte, música design eu tenho que lidar com aqueles caras do quarto de cá isso é um saco eu vou me concentrar do lado de lá e fazer uma engine tecnicamente superior a qualquer outra engine que existe na nossa terra e vou ganhar dinheiro com isso esse cara está ficando comum também aqui no Brasil e sempre que me surgem que eu que eu me encontro com um sujeito desse tipo ele vem me perguntar pô como é que faz uma engine e tal não sei o que vamos fazer uma engine eu queria fazer uma engine assim assado e tal vai ser melhor por isso por isso por isso e tal nessa situação eu sempre costumo mostrar para eles esse vídeo aqui assistam comigo por favor é um vídeo da Unreal Engine só para vocês verem um pouco do que o cara pode fazer e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bastante razoável Não sei se vocês viram Uma engine como Unreal Ela leva algum tempo Até ficar a plataforma Alvo que saiu agora Por exemplo Vai sair agora O PS4 Xbox One E tal Tem gente fazendo engines Para esses consoles Agora Mas vai que Você tenha algum dispositivo Que você não tenha No caso deles aqui Eles estavam alvejando O Windows 8 O tablet O Windows 8 Não tinha engine Para isso ainda Então Vamos fazer uma Razoável Do Braid Todos conhecem O Blow disse Olha Eu queria ter um domínio completo Sobre o que acontecia No meu jogo Uma engine Ela te dá muitas facilidades Muitos recursos já prontos Mas ela te esconde Muita coisa Então Coisas acontecem por baixo Na engine Você não sabe o que é E isso pode ter De alguma forma Algum impacto negativo No seu jogo O Blow deve ter Deve ter se esbarrado nisso Em algum momento Ele decidiu Olha Eu quero ter controle completo Para não ficar preocupado Com esse tipo de coisa Vou fazer minha engine Também razoável Super Meat Boss Todos conhecem O pessoal precisava Naquela época De melhores ferramentas De level design Eles diziam que Olha Eu estava criando um jogo 2D Meio vetorial Tal Para Xbox 360 E ferramental que existia Nas engines Naquele momento Para criar levels 2D Era horrível Eu queria algo melhor Não existia Algo melhor Vou fazer Também É um argumento razoável Se você acha que seu jogo Precisa de um ferramental Tão específico Tão focado No jogo Que você quer Que você não consegue adaptar O que já existe Para o seu jogo É um motivo É um motivo Para você criar sua própria engine O pessoal do FES Dizia que O rendering Que eles faziam Vocês já jogaram O FES Ele é uma coisa meio 3D, 2D Dizia que o rendering Que eles faziam Era tão diferente Que adaptar o rendering De algumas engines Para existentes Era tão complicado Que não valia a pena Vou fazer a minha E lançaram também Para a Xbox 360 Então de repente A engine pode fazer coisas De uma forma Que você não precisa fazer Ou que você não quer fazer E para fazer como Você quer fazer com ela É tão mais complicado Vai ter um resultado Tão pior Que vale a pena Você fazer a sua A gente podia ficar Falando aqui Tem outros casos Um monte de cenários diferentes Onde isso acontece Mas uma coisa Que parece que é claro É Eu tenho uma equipe Muito experiente Que conhece um monte de engines E eles sabem Que por algum motivo Aquele jogo Que ele está fazendo Não vai se adequar A uma engine A ou B Que eles tenham acesso Ou que eles possam pagar Ou que tem o recurso Que eles precisam E é mais fácil Ou mais barato Ou mais rápido Fazer uma do zero Essa é uma situação Que eu considero Bastante rara Mas vem se tornando Cada vez mais comum A medida que Os times são menores A medida que o orçamento Reduz E a medida que a criatividade Do time aumenta Parece que Criar uma tendência Desses pessoais Que tem equipes experientes Fazerem O seu próprio ferramental Então Me restam aqui Algumas Algumas Observações Sobre esses jogos Que ele vem citando Até então Obviamente Ninguém Aqui está falando De fazer uma engine Para o próximo Guias of War Tudo bem? Isso é um trabalho Louco E se você for trabalhar Em alguma empresa Que vai trabalhar Com títulos Triple A Ela já tem uma engine Dela Já vem sendo desenvolvida Já há alguns anos Com um ponto de investimento Ou ela vai licenciar Uma Unreal Engine Da vida Então Não se preocupe com isso Novamente quem trabalha Com títulos Triple A E que trabalha nesse nível Faz mais ferramentas Do que de fato Uma codificação Na engine No core da engine A gente está falando aqui De um tempo médio De produção De dois anos E uma equipe De em média Seis pessoas Então imagina Seis pessoas Para fazer um jogo Tipo Limbo Por exemplo Você precisa de um programador Ou dois programadores Em game designer Precisa de level designer Precisa de artistas Precisa de testadores Pessoal de sonhos E assim por diante Tem um monte de gente Que você tem Para trabalhar E essa quantidade Reduzida de pessoas Vai também ser Menor ainda Porque algumas delas Vão estar na engine Elas não vão estar Trabalhando no jogo final E sim No que vai tornar O jogo possível E isso É algo que você tem Que ser avaliado Porém todas elas aqui Desses jogos Que a gente falou um pouco Todas elas São times Bem experientes Então Aquela máxima De Você dar uma Procurada Sobre game engines Na internet A melhor coisa que você vai achar Restado é Não faça uma engine Faça seu jogo Isso é uma máxima Que vale É Eu diria em grandes casos Mas esse pessoal Com certeza Sabe usar o Google Eles já procuraram por isso Eles são experientes E mesmo assim decidiram Fazer a própria engine Deve ter uma razão aí Que a gente tem que observar É Para tentar aproveitar isso também Esses jogos Eles sempre são Do pessoal que faz a própria engine Altamente polidos Essa história De ter o controle total Como o pessoal Do Braid queria Parece que leva A um polimento maior No jogo Eu não sei se é A relação que existe Entre você Programador E estar Sintonizando Ou ajustando a engine A chegar a ponto de perfeição Para aquele jogo E isso faz com que O game designer Faça um polimento maior No jogo Mas eu sei que Todos esses jogos Que levaram a esse tipo De cenário de produção São super polidos Em detrimento Dos jogos Que o pessoal pega Uma Unity por exemplo Faz qualquer coisa tosca E taca na Apple Store Eles também são Tecnicamente simples Não tem nada espetacular Tecnicamente falando Nesses jogos Não tem nenhum Nenhum efeito especial Sofisticado Nenhum EA Super avançada Nenhum rendering Fantástico Nada disso São jogos onde O jogo é muito bom O gameplay é muito bom Nenhum aspecto técnico Se ressalta Naquele jogo Os jogos também Eles são normalmente Muitas plataformas Então vem aquela história Poxa, eu estou querendo criar Um jogo para plataforma Sei lá Windows 8 Mas aí Eu queria Não queria só ficar preso No Windows 8 Eu também queria fazer Sei lá Xbox One PS4 Como é que eu vou fazer? Eu vou perder todo investimento Que eu fiz na minha end? Não Mas você já faz algo pensando Em várias plataformas Para aproveitar o tempo E outra coisa importante Que é uma coisa Que eu atentei Há alguns anos atrás É que quem faz uma engine Para fazer um jogo Equipes experientes Que fazem isso Normalmente a engine Se incorpora A empresa Toda empresa Tem uma forma De fazer jogos Que a gente chama De um pipeline próprio Ela tem uma linha De produção própria Quando você faz uma engine Para fazer um jogo Por algum motivo A equipe que está naquele jogo Incorpora a sua engine Na empresa Isso é em maior Ou menor grau Mas isso te dá Alguma vantagem técnica Porque a sua equipe Conhece a fundo Aquela engine Ela foi feita Especialmente Do jeito que vocês Fazerem jogos E ela está adequada Ao pipeline Dos jogos Que vocês querem fazer Tem um caso clássico Que é dessa empresa Da Clay Onde eles fizeram Alguns anos atrás Um jogo chamado Shank Foi bem popular No Windows Saiu no Steam Etc Depois fizeram o Shank 2 Depois fizeram o Mark of the Ninja É a mesma engine É o mesmo Vamos dizer assim É o mesmo Jeitão De produzir o jogo São gameplays diferentes Entre esses dois E esse daqui Mas a forma de criá-los E até que são bem parecidos Visualmente Mas a forma de criá-los É a mesma Ou seja Eles fizeram uma engine Lá atrás Para esse cara aqui E estão tirando dela Ao máximo possível Fizeram outro jogo com ela Depois outro E vão fazer mais jogos Usando ela também Claro que a engine Evoluiu ao longo desse tempo Mas para eles É mais fácil Continuar usando a engine Que eles já sabem fazer Que dê bons resultados Do que investir Licenciar outra engine Ou reaprender outra engine Ou portar para outra engine E assim por diante Esse é um caso bem Bem icônico Então Uma coisa que você tem que fazer A se perguntar É Eu quero fazer isso Eu me enquadro Nesses aspectos De sucesso Dessas outras empresas Você tem que pensar Você tem que pensar nisso Várias vezes Mas imagina você tem o seguinte cenário Você Você É um programador Unity Que é uma engine popular E você já fez alguns jogos Que deram certo Você acha que por algum motivo A engine A Unity Ela te atrapalha De alguma forma Ela não é adequada Para os jogos que você faz Ou sei lá Ela é muito cara para você Ou ela não tem os recursos Que você espera que ela tivesse Por exemplo Que você paga E você tem Culhões Para fazer a sua própria engine Tá De repente é um cenário Você poderia investir Um pouco do seu tempo Um pouco desse sucesso Dos seus jogos Para criar algo Algo adequado A sua empresa Adequado ao seu pipeline De produção Desde que você escape Desse Temor aqui É muito comum Muito comum Pessoas querendo aprender A programar jogos Começarem a aprender A programar jogos Pela engine É o que a gente chama De masturbação do programador Você começa Bottom up Do zero Do scratch Até chegar um jogo Fantástico lá em cima Isso não vai acontecer nunca Mas O processo que te leva A descobrir Que você não consegue fazer O próximo Final Fantasy Do scratch Do zero Demora algum tempo Demora alguns anos Para algumas pessoas Mas para aprender É excelente Você pode levar sua empresa A bancarrota por causa disso Mas você vai sair dela Aprendendo Que Como é que um jogo funciona No seu Na sua forma mais íntima No seu seio Dentro da engine Mas Lembrando que Não é uma coisa Para qualquer um Não é para os fracos Não é para quem acha Que aprendeu a programar Java E aí vai conseguir fazer uma engine Não mesmo Tá? A gente está falando aqui De C++ Talvez C Sharp E assim por diante Java esqueça Alguns aspectos Que você tem que falar Ou você tem que levar em conta Torna uma coisa Bem mais complexa Não é fazer uma engine Que você acha que Como deveria ser Ela é de fato boa Robusta Ela faz o que tem que fazer Do melhor jeito possível Ela te ajuda E não te atrapalha No jogo É complicado Uma coisa que também vai complicar Se você quiser fazer uma engine É O jogo que você está querendo fazer Que te motivou a fazer a engine Vai ficar cada vez mais distante Tem problema no jogo? Tem Ah o problema é na engine Ou no jogo? Tá Você é um só Ou sua equipe tem Recursos limitados Você vai colocar recursos Na engine Ou no jogo? Você vai querer tornar a engine Mais rápida Mais leve Mais portável Ou vai querer colocar Mais arte Mais conteúdo no seu jogo? Tudo isso leva A um problema de entrega É ruim Você entregar o jogo Quando você faz a engine também Tudo fica mais complicado Então Tenha em mente Essas coisas Quando você decidir de fato Fazer uma engine Imagine que esses pontos Tem que ser levados em contas Sempre Que você pode levar O O fim Ao qual você quer fazer Que é o seu jogo A uma bancarrota completa Presupondo sempre Que você não é aquele maluco Que quer fazer uma engine Para ganhar dinheiro Com a engine Isso é outra palestra de malucos Isso é outra coisa A gente está preocupado aqui em Você é um maluco Que quer fazer jogos E acha Que fazer uma engine Junto com o seu jogo Vai te dar uma vantagem E aí você foi E chegou a essa decisão Ah Eu quero fazer minha engine Então uma coisa boa é Nunca foi tão fácil Quanto hoje Criar a sua própria engine de jogos Isso é um fato Nunca foi tão fácil As tecnologias evoluíam muito E muitos problemas Que a gente tinha Décadas atrás Na criação de engines Hoje foram zerados Porque O hardware É mais potente Os kits de desenvolvimento Que os fabricantes te dão São muito Muito melhores Do que antes Então você quer criar uma engine Sei lá Pro Wii U O kit é fantástico Vai criar uma engine Pro Game Boy Ou pro Nintendo DS É um inferno Então é muito mais fácil Hoje você fazer isso Então o risco que você tem Em criar uma engine sua Ou um ferramental Adequado A sua engine A seu processo A sua empresa É bem reduzido Por falar da gente trabalhar Hoje praticamente Com código gerenciado Tornou tudo muito fácil Lembra aquela história De você tem que fazer Uma engine Em C++ Ou em assembly Que é pra tirar o máximo Do seu hardware Etc, 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 etc Balela Tá Você vai ter casos Sim, claro Como engines mais de alto nível Onde você vai ter que de fato Descer ao código do processador Pra tirar o extremo máximo Daquele seu hardware Mas você vai criar uma engine Pra rodar num Num Um iPad Ou algum jogo mais casual Pra rodar num Console Você pode usar código gerenciado Tranquilamente Em código gerenciado Pra quem é programador Que sabe Tudo é mais simples Não precisa se preocupar Com alocação de memória Com memory leak Com apontadores Nada disso Vou jogando lá as coisas De memória E alguém se vira Pra liberar a memória Pra mim Pra alocar as coisas E etc Então é mais simples É algo que você pode Tentar se arriscar Sem os stress Que você tinha Algumas décadas atrás Anteriormente fazer uma engine Era um inferno Porque é um código complexo É difícil de depurar Os kits eram ruins Se você não tirasse o máximo Naquele hardware Aquele que você queria Que a engine fizesse Em termos de efeitos especiais Em termos de desempenho Em termos de performance Você não conseguia Pra você cair Aquele problema Tá O problema é que Eu não estou sabendo Fazer meu jogo Eu não estou sabendo Usar minha engine Corretamente Ou minha engine É uma porcaria Tá cheia de bugs É muito complicado Saber disso Num século passado Hoje É tudo bem simples Então Com isso Eu tentei fazer aí Top 5 dicas Pra quem quer Criar A sua própria engine Presta o ponto Se vocês estão aqui ainda Se vocês estão afim De fazer isso Lembrando sempre Que tenham tudo aquilo na cabeça Que eu já falei até agora Tá Não é pra qualquer um Muito provavelmente O seu jogo Não vai sair Se você for fazer uma engine Ao mesmo tempo Se você nunca fez um jogo Na vida Esqueça Vai fazer seu jogo primeiro Depois vai fazer a engine Tá Se você se enquadra Naquelas situações Onde aparentemente O pessoal fez e deu certo De repente você é um candidato A fazer isso Tá Você é um cara muito raro De repente vale a pena Você criar um pipeline só seu Um ferramental só seu Tá Então Primeira mega dica Que eu diria é Reconsidere Tá Pense duas vezes Antes de fazer a sua engine Mesmo que você se enquadre Naquelas pessoas Naqueles caras lá Tá Aqueles caras reconsideraram Várias vezes Alguns deles fizeram O seu jogo Com a própria engine Depois disseram Foi uma porcaria Eu teria usado a Unity Tá Reconsidere Essa é uma dica interessante Porque Se você é programador Você vai estar tentado novamente A fazer aquela masturbação mental De criar a engine Vai ter um desejo De querer aprender Como os jogos São feitos internamente Ótimo Se o seu interesse Em criar uma engine É aprender Perfeito Mas se você está de fato Empenhado em criar jogos Para entregá-los ao mercado Reconsidere Ok Segunda mega dica O conteúdo É tudo A gente como programador A gente acha Que O código é tudo Que é A minha otimização Do meu laço De rendering E update Do meu jogo É que vai dizer Que meu jogo é um sucesso Balela É o conteúdo Que vai ser colocado Na sua engine Que vai ser um sucesso Se sua engine Não fizer besteira Tá É muito provável Que seu jogo De fato Seja sucesso Então a regra de ouro É E eu queria que todos Saíssem daqui com isso na cabeça É A sua engine vai ser tão boa Quanto for fácil Colocar conteúdo nela O que isso quer dizer? Você está criando lá Seu próximo jogo 2D Tipo Sei lá o Braids Né? Vai ter lá Seus sprites Feitos lá no Photoshop Etc Se o processo De levar os sprites Do Photoshop Para aquele personagem animado Do seu jogo Requerer muito trabalho Do artista Esqueça Sua engine é uma porcaria Mesmo que ela faça um rendering Fantástico Usando pouca memória Com GPU Sei lá o que Não interessa Se o cara tiver que sair do Photoshop Fazer algum recorte manual Preencher algum arquivo XML Zipar de algum jeito Mandar formatar de alguma forma Para mandar para a engine Esqueça O ideal é Estou no Photoshop Estou com um sprite sheet Aperta o botão No Photoshop Meu jogo já carregou aquele sprite sheet Já estou com o bichinho rodando Testando na hora Isso é uma boa engine Tá? Conteúdo é tudo Se a sua engine Tiver Algum empecilho Se fornecer algum obstáculo Ao pessoal Que não é programador O pessoal Que não está envolvido Na questão da engine De colocar conteúdo dentro do jogo Sua engine É um lixo completo Ok? Não esqueçam isso Sim Por que eu digo isso? Isso me levou a Uma memória Um dos portes Que a gente fez A gente fazia muitos portes Para plataformas da Microsoft De alguns jogos populares E aí Uma vez chegou um jogo para a gente Onde o cara tinha feito O jogo tinha Vários levels Né? Ele tinha feito o level design Do jogo inteiro Em Excel Por algum motivo E aí depois conversando Com a produtora Em algum momento Do desenvolvimento daquele jogo Eles não tinham um ferramental Sim, eles tinham um engine próprio Eles não tinham um ferramental De level design Legal Para usar E o cara que estava fazendo Sabia usar Excel Então ele falou Olha É mais fácil para mim Estou aqui no Excel É uma matriz Coloco coisas nas células do Excel Aqueles me dizem O que é que é aquilo do jogo E está beleza Massa Para ele que consegue entender Os símbolos dentro do Excel O que é que significam Ele consegue Olhando para aquela planilha Cheio de números Saber como é que é o level Dê aquele para um terceiro Foi o nosso caso Vamos criar novos levels Vamos Cadê o level design? Está aqui no Excel Ah Então imagina o parto Que foi para a gente entender Como é que aquilo funcionava E continuamos usando o Excel Para fazer alguns levels portados Porque era mais fácil Para nós usar o Excel Do que portar a engine do cara Para carregar algum editor De mapas recente Acontece No melhor das indústrias Acontece por sair de motivos Mas imagine que a engine deles Não era boa Por essa falha Por exemplo Era boa em outros aspectos Ok? Terceira mega dica Se possível Reduza o escopo Não vai querer fazer uma engine Tipo a Unreal 3D Que dá certo Como todos os jogos 3D De todos os tipos Possíveis e imagináveis É muito caro É muito complexo É muito complicado É difícil de manter algo desse tipo Se for possível Faça uma engine Por exemplo Para jogos de plataforma Ou uma engine Para jogos tipo Candle Crush De você juntar bolinhas E elas explodirem Ganhando pontos Tem uma engine ali por trás Seja específico Trabalhe o escopo reduzido Como o pessoal da Claim fez E faça se possível 10 shanks Ao mesmo tempo Usando aquela engine Tire dela Tire leite de pedra Daquela engine se possível Não queira fazer algo Tão genérico Porque coisas genéricas São complexas E baseado na sua experiência A sua ideia de coisa genérica Pode não ser tão genérica Como você acha que é E aí sua engine Vai acabar falhando E é o momento Tente focar Naquele tipo de jogo Que você quer fazer Ou que sua empresa Quer investir Ou que você acha que é melhor Ou que tem mais dificuldades Nas outras engines E por diante Tente fechar um escopo Mais conciso Mais reduzido Isso vai te poupar Bastante trabalho Quarta mega dica É scripting Nós programadores Temos a ideia De que Ah, eu preciso criar aqui Uma programação Do que acontece Com o jogador Quando ele entra Nessa fase Eu vou aqui Abro o Visual Studio E começa a programar O que acontece No Visual Studio Cara, isso pra um Um designer de jogos Já de levels Que vai fazer algo desse tipo Isso é um inferno Ele não sabe usar o Visual Studio E muito menos Eles não sabem abrir lá Um código C++ C Sharp E começar a depurar E tal E testar Isso não existe Normalmente as boas engines Tem formas Ou recursos Pra facilitação De eu imputar Vamos dizer assim Mecanismos Que de scripting Pra executar coisas Ao longo do tempo Sem necessariamente Ter que modificar O código da engine Ou o código do jogo É muito comum também Hoje em dia Você é Você vai criar um jogo Usando C Sharp .NET .NET é uma linguagem Que você permite Que você crie código Que é interpretado Em tempo de execução Então é muito comum Você criar uma engine sua Em C Sharp Pra, sei lá IOS E você embute nela Um código C Sharp Que roda o código C Sharp E aí o cara Ah, vou querer programar um script Vou Abro o Visual Studio Crio lá alguma coisa Em C Sharp e tal E estou rodando Sem precisar recopilar o jogo Nada, é legal Mas o bom mesmo É ter uma linguagem de script Sucinta Ou reduzida Ou que caiba naquele escopo Daquela sua engine Algo bem focado Então, em vez de tipo Coisa do tipo Ih, se o cara entrou nessa fase Carregando Sei lá Tal chave Tal coisa acontece Uma coisa que você faria em script normalmente Tá? Se fosse algo do tipo mais Algo do tipo É... Identifique se o jogador tem chave tal Se sim, roda isso E eu pudesse exprimir isso Em quatro, três, quatro informações reduzidas É mais eficiente Eu parto de algo genérico If variável Tem que fazer alguma coisa De algo contextualizado na engine Jogador carregando isso E isso acontece Tá? Uma linguagem de script focada Naquela coisa Naquele tipo de jogo que você quer fazer Isso ajuda bastante O que não quer dizer Que você não possa colocar Linguagem de script genérica É legal também, tá? Mas torna algo mais complexo E talvez abra um pouco o seu escopo E aí, bom É mais código pra você mexer É mais código pra você depurar E assim por diante Ok? Scriptinho é legal Hoje Hoje em linguagem de script É Lua Que ainda é bastante usado C Sharp também é bastante usado Como linguagem de script Escolha algo desse tipo Que acho que vai ser Vai estar bem escolhido Quinta mega dica É Se possível Por favor Não refaça todo ferramental Possível e imaginável do zero Lembra do maluco que fez a engine baseada em Excel? Ele fez isso porque Na cabeça dele Não existia um editor de fases pro jogo dele Melhor que o Excel É pouco provável Mas imagina que Pra sua necessidade Pra o que você precisa fazer naquele jogo É muito provável Eu diria que é quase certo Que já exista uma ferramenta que faz aquilo que você precisa Exemplo Você quer fazer um jogo 2D Onde seu personagem é animado com animação de bônus De esqueletal Tá, vou precisar criar um editor de animação esqueletal? Não, já existe Vou criar um editor Vou fazer um RPG isométrico baseado em tiles Preciso criar um editor de RPG isométrico? Não, já existe Então em vez de você recriar ferramentas Em vez de você tentar recriar algo baseado no que você entende que é certo É melhor você reusar o que já existe E muitas delas são código fonte aberto São open source E ou usá-las como são ou modificá-las Então imagina que qualquer coisa que você quiser fazer Qualquer aspecto do seu processo de desenvolvimento do seu jogo Tem ferramentas que você pode incluir na sua engine O que sua engine tem que fazer? Ler delas É muito fácil você tá Tem um editor de tiles 2D Pro seu jogo de plataforma, por exemplo Você tá editando um jogo qualquer É muito simples eu pegar o código fonte daquele editor Botar um botão na barra dele Que é um botão da minha engine Que quando eu aperto aquele botão O level que eu tô editando É aberto na minha engine E aí o jogo roda Pô, massa É o que eu preciso Eu não preciso recriar um editor pra fazer isso Tenha um instrument Toda vez que você for criar uma ferramenta Já não existe Eu não posso, sei lá Pagar 5 dólares num ferramental desse Ou pegar um código fonte Dar uma arrumada e reusar Ok? É E bom E tem uma A gente tem mais uma dica bônus Tá? Que também Vocês tem que tá na cabeça Não só quando vão fazer sua engine Mas Vão fazer um jogo qualquer Tá? Jogo não é software Um jogo Ele é feito com software Tem uma diferença Tá? E pra gente que é de programação É algo Meio tapa na cara né? Mas é verdade Tá? A engine ideal é Eu tenho uma 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 executável Uma DLL Tenho um pacote Que lê um arquivo XML Quando eu lê aquele arquivo XML Pimba O jogo aparece Essa é a engine ideal Imagina que Toda a lógica Do meu jogo Toda a arte Toda a programação Todos os scripts Toda a inteligência Tudo aquilo que faz meu jogo ter valor Tá no arquivo XML Não tá No executável Dentro da engine Jogos são dados Jogos não são código Qual é a vantagem dessa poach Se você conseguir É Absorvê-lo Algum dia Tô com a engine Tô com o XML Tô com o XML Fiz o XML Jogos são dados Putz Melhor ainda Vai carregar uma ideia externa Que seja Não é tão ruim Mas se você puder colocar tudo em arquivo Cara Você tem uma engine boa na mão Tá E demora muito A chegar A você ter um nível Desse tipo de engine Ok Então São dicas Vamos dizer assim Nunca dando reunidas Num canto só Mas imagina que Se você conseguiu Incorporar tudo isso Se você conseguiu Absorver tudo isso Se mesmo assim Você quer Ou acha Que é o momento De criar sua engine Cara Leva isso em conta Por favor Levando isso em conta Você vai passar Mais suave Para uma série de problemas Que você teria Se você fosse criar uma engine Na sua cabeça Somente Tá Bom É isso que eu queria falar Ok Obrigado Ah tem perguntas né Manda ver aí Alô A gente vai abrir agora Para perguntas Levanta a mão Vou passando na ordem Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa tarde Tiro uma dúvida A questão da engine Que você falou aí Eu disse que realmente É complicado para a pessoa Começar a fazer uma tal Mas para utilizar as engines já existentes Já pensando Em mais na frente Daqui a uns 5 anos Pegar as experiências E fazer outra engine O que é que você recomenda Quanto a relação a isso? Você fala qual engine usar? Porque depende do jogo Tá? É... É... Eu diria que Sem conhecer o teu jogo Como é que é Eu diria a Unity Que ela é bem genérica Para todos os fins É... Mas sei lá Se você for fazer um jogo 2D É melhor pegar uma engine 2D Se você for criar um jogo Para console Talvez é melhor Uma engine mais robusta Ou mais sofisticada Aí não tem problemas Tudo depende Do jogo Mas o que é legal É... Como eu falei no começo É... Se você não sabe nada Se você está começando agora A criar jogos É melhor pegar uma engine qualquer Que seja Minimamente boa E usá-la Até você achar que ela é um problema Aí De repente você vai começar a pensar Em criar algo seu Tá? Mas vai demorar muito tempo ainda Alguns anos Vai acontecer Tá? Nas cegas Acho que aí onde é uma escolha sempre Tá? Tem umas... Tem umas engines gratuitas também Que são boas Ah... Mas... Quando você vai usar Para algo Mais do que um jogo trivial Que se puder fazer em um mês ou dois Você vê que ela não... Ela não aguenta Tá? Esses jogos que eu mostrei Todos eles levaram Alguns anos De equipes experientes Então o jogo é um problema real É algo Algo... Algo que tem um problema complexo Ser resolvido em processo de desenvolvimento Se você quer criar um jogo casual Desse que a gente vê na... 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 A gente que você pegar Vai resolver O teu problema na boa Ok? Tudo depende do tamanho da produção Tá? E mais? Aqui É... Eu não sou programador Eu sou mais ligado à arte E minha dúvida é Que você comentou aí Que tem que ter Uma integração Com outras ferramentas Por exemplo O cara modela em Maya Blender E depois transporta pra... 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 Pra engine Mas tu não acha que Pra animadores em... Especificamente É... É... A tendência é haver Uma maior... Da parte da engine Uma maior integração Para o animador Por exemplo Controle de rigging Você poder controlar rigging Diretamente na engine É... Tu não acha que isso é uma tendência? É... Depende como é que é Que você tem por integração Porque uma coisa é Você tá no Blender Por exemplo Fazendo os ajustes Que você tem que fazer E você no Blender Aperta um botão E seu jogo tá rodando Isso já existe hoje É isso que acontece A outra é A tua engine te dá Um ambiente tipo o Blender E aí você nesse ambiente Que é parecido com o Blender Você faz os mesmos ajustes Aperta um botão E tá rodando As duas são iguais O que acontece normalmente é É mais barato Eu colocar um botão no Blender Pra chamar minha engine Do que pôr na minha engine Um Blender Então é mais fácil É mais fácil você ver É... Integração de ferramentas Com a engine Do que o contrário Tá? Mas claro Se você quer Se você tem um problema Que não é muito complexo Você consegue criar uma engine Que é um misto De ambiente visual Desenvolvimento Com scripting, testes, etc. Tá? Mas como eu te falei Isso é um problema mais simples Tive a Unity, por exemplo Tá? É uma coisa mais simples Se tem algo mais complexo Aí, pô É melhor integrar a ferramenta Que o cara sabe usar Tá? Mas não sei se vocês viram Na... 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 NaUi3D Ele falou muito É uma ferramenta chamada Scaleform Scaleform é uma ferramenta Para criação de interfaces Para jogos também E é baseada em Flash tem mais fácil eu botar meu botão lá no flash do Adobe, do que fazer o cara aprender minha ferramenta nova é por isso o PowerPoint fica mais tranquilo boa tarde professor parabéns primeiro pela excelente palestra fez-me repensar muitos conceitos meus deixaria loucuras que eu e nossos amigos tentamos, meu nome é Carlos eu faço licenciatura e ciência da computação em João Pessoa e eu queria uma opinião sua a gente estava tentando construir uma Andy mas uma Andy mais simplificada para resolver alguns problemas isso é possível ou a gente deve desistir dessa ideia e partir direto para... depende do problema imagina que você tem um problema técnico que nenhuma outra Andy conseguiu resolver sim talvez tenha um problema tão pontual, tão específico que justifique isso se um problema simples para resolver se a Andy é algo simples vocês são de computação não vai ter grande riscos se você seguir essas dicasinhas aqui nesse caso, cara depende agora é bom ver você de fato viu as outras Andy iniciais não resolvem isso que é muito é muito estranho ter Andy nenhuma Andy resolver o seu problema é muito meio estranho talvez você caia dentro daqueles problemas que as empresas falaram de que eu tenho controle não posso pagar a Andy que resolve aquele problema e assim por diante mas é estranho mas se for simples se é simples cara, não tem problema quer alguém mais? eu vou fazer uma pergunta vai eu não sou eu acho que pode eu que mando no controle você que manda vai lá eu não sou nem programador nem de arte eu sou pesquisador então a minha perspectiva na verdade é de mercado aqui no Brasil a gente tem já uma dificuldade para grande parte dos desenvolvedores para colocar um jogo é talvez por isso que muitas pessoas optem por pegar uma engine pronta quando que vale a pena arriscar a perder um tempo maior e é perder um tempo maior da parte da arte da parte da criação para criar uma engine quando o tempo e o espaço já é limitado como te falei não sei mas tem alguns sinais que te dão essa resposta como te falei você já está uma equipe experiente você já fez alguns jogos então imagina você está na linha de produção de jogos cada seis meses a gente põe uma coisa lá no iOS no Android você está nessa linha chega um ponto que você fala olha fazer dessa forma está ficando caro ou não está sendo suficiente ou tem algum problema qualquer de plataforma sei lá o que que te impede a gente de fazer mais jogos impede a gente de fazer mais dinheiro tá e não tem nada que possa nos ajudar nisso mas se a gente fizesse dessa forma a gente poderia fazer isso, isso, isso daquele jeito ganhando mais dinheiro se sim parece que é um bom momento tudo depende de cada caso o que acontece de riscos é você criar uma engine esquecendo essas cinco dicas aqui é um problema sério você vai criar uma engine para porque você acha legal é também um problema muito sério porque você não dá dinheiro você vai querer uma engine para licenciar é complicadíssimo você criar um ferramental que outros queiram usar além de você mesmo e você quer criar uma engine só para ser cool tem um fator cool quando você diz que é um programador de engines aquela masturmação mental então qualquer um desses sinais é um sinal de risco mas se o seu processo está sendo reduzido ou impedido ou complicado por causa da engine e não tem nada que você possa usar para resolver isso em algum momento porque as vezes você consegue você consegue fazer jogo muito rápido muitos bons jogos rapidamente mas você quer lançar aquele seu jogo muito bom que você fez para o PS Vita por exemplo aí você não tem uma engine para o PS Vita você pode pagar pode ir agora vai ter que fazer meu amigo é um sinal você acha que alguns voadores tem um pouco de medo de arriscar desenvolver uma engine por causa dessa os experientes sem dúvida os novos não estão loucos para fazer isso esse é o problema também então se você é experiente você sabe o tamanho do buraco você consegue já intuir o que você tem que fazer o que você usa se você é inexperiente você já entra querendo fazer uma engine para vender esse é o risco maior esse pessoal ele desaparece rápido porque eles percebem que o problema é grande mas se você tem uma equipe experiente quando você decide fazer isso é embasado e como eu falei nunca foi tão fácil quanto hoje fazer uma engine então se sua equipe experiente se tem que fazer isso há uma boa chance de fazer uma boa engine levando em conta essas dicas e tal e de repente vale a pena mas tudo depende de cada caso não tem uma resposta pá uma fórmula assim que consiga definir isso é uma boa pesquisa fazer alguém mais? Oi parabéns pela palestra muito ilustrativa acho que é muito dentro do mercado mesmo essa questão e na verdade eu queria levantar que fazer a engine só faz sentido quando ela não for uma perda de tempo se você for perder tempo pra fazer a engine tu esquece muito decolocado não tem porquê na verdade faz mais sentido quando eu entro nesses casos do jogo ser simples e se você for pegar uma unit pra fazer um jogo simples cara o seu jogo vai ficar lerdo exato não é um problema você não tem um problema exatamente essa é a questão acho que ele mesmo está colocando quando for uma perda de tempo fazer a engine não tem porquê fazer quando ela for você puder pegar essa engine que você for fazer e depois fazer vários jogos com ela daí você está economizando tempo daí que você exatamente isso então você está em uma situação onde o fato de usar aquela engine é um impedimento para o seu crescimento ou para o seu pipeline de alguma forma pode ser que você esteja lançando você começou a usar Unreal pra fazer jogos pra pra iOS tem uma faixa lá se não me engano que ela é gratuita mas você começou a vender tanto você começou a gastar tanto com licenciamento que pô eu pude pegar aquele dinheiro do licenciamento e fazer a minha engine porque o que eu uso da Unreal é muito simples e eu vou ganhar mais dinheiro ao longo do tempo tudo depende de cada caso a grande ressalva é se você não tem essa experiência não se meta nisso se você acha que não consegue fazer provavelmente você não consegue fazer os programadores normalmente eles se acham manda que eu resolvo se você está nesse nível de manda que eu resolvo a chance de você conseguir fazer é boa porque é muito fácil fazer um engine desse nível hoje em dia bem diferente do que era no passado então se o seu pipeline está prejudicado por causa da engine seja financeiramente ou seja o processo é um bom sinal meu nome é Paulo eu queria pelo menos gostei da sua palestra muito boa eu queria a minha pergunta é a seguinte eu poderia colocar então o fato de eu só vou criar uma engine então quando for algo que não tem no mercado assim eu preciso é algo que eu não quero fazer algo mas eu vi que não tem tipo nenhum engine que cobre algo que é revolucionário eu ficaria então eu tenho que fazer a engine então olha só se você tem algo que é revolucionário e não é coberto pela engine deve ter um motivo forte pra caramba deixa eu citar um caso lembra dos voxels a geometria 3D hoje é feita por vértices basicamente aí surge uma tecnologia de voxel que é umas bolinhas que você levantava ela tem vantagens quando você quer criar mundos enormes mas quando você joga uma luz nela melou porque o cálculo é tão complexo o cálculo da textura é tão complexo que derruba qualquer GPU ela tem vantagem ela é revolucionária só que não tem tecnologia pra isso se você acha que consegue fazer uma boa engine usando voxel é muito provável que você tenha um problema mental na sua cabeça que não vai acontecer então se você ganhar o que é revolucionário de qualquer aspecto você tem que se perguntar é por que não tem isso na Unreal de repente é um mercado não interessa a Unreal colocar isso ou o público-alvo da Unreal não precisa disso pode ser fazer uma análise desse tipo você consegue ver vamos dizer assim o que é que essa agente teria de bom que é tão revolucionário que não tem nas outras e achar de fato uma coisa boa putz cara vale a pena demais vale a pena demais mas eu também te perguntaria pô não seria melhor estender uma engine com isso que é revolucionário de repente também é uma boa tudo depende se seu jogo precisar disso lembra do Fess que falou que o Henry se vê pro jogo dele se seu jogo precisar disso é um motivo pra você criar assim mas é muito raro eu vou animar isso ok boa tarde e quando você tem uma ideia muito boa de engine eu não tô ouvindo nada fala mais alto quando você tem uma ideia muito boa pra engine só que você não é programador eu queria saber se existe algum processo pra que você possa trabalhar isso mas de forma que alguém não consiga roubar a sua ideia sabe como? se você quer trabalhar com engines ou tem ideia pra engines e não é um programador eu diria que é um bom começo o programador ele tem uma visão de engine de software se você não é programador a sua visão de engine quando eu tiver errado é mais de processo é mais de como e como fazer como é que ele vai se comportar e não como ele vai funcionar internamente isso é uma coisa boa mas cara se você tá preocupado em que vão roubar a tua ideia por algum motivo esquece isso isso não existe não existe isso você tem uma ideia e falar pra alguém e pima no dia seguinte o cara tá com a ideia implementada e vendendo isso não existe então o que é legal a campus parte é um lugar excelente pra isso tem uma puta ideia chama os caras aqui olha minha ideia é essa o que vocês acham o que eu vou fazer porque o cara não vai sair daqui e fazer a tua ideia ele tem mais o que fazer existe um apurado de ideias que tem que ser feito e aí sim a coisa acontece então relaxa com isso ali os tijolos como um todo o pessoal tem um frenesi de roubar a minha ideia isso não existe imagina que eu tivesse uma ideia de um jogo fantástico qualquer tivesse o cara da EA aqui que nunca roubou uma ideia na vida não é que ele vai ver a minha ideia que vai sair daqui correndo fazer o jogo não existe ele tem um pipeline de jogos pra ser feito de anos então relaxa com isso pode falar a sua ideia na boa é até bom pro pessoal começar a comentar em cima dela relaxa programador normalmente é gente boa alguém mais temos um tempinho ainda eu acho última pergunta você tem alguma experiência assim de criação de engines assim tem infelizmente eu tive que portar algumas endes então você consegue perceber experimentos eu estou no processo de criar uma engine nova agora tá está em teste inclusive mas sim boa pergunta eu estou criando uma engine agora eu sou um desses malucos que fazem engines por que eu estou fazendo isso para um jogo específico que a gente tem que estar criando porque a gente queria fazer uma plataforma que não tem engine existe isso ok então é um daqueles motivos que eu falei no começo que te leva a fazer isso mas mais do que isso o pipeline ou seja a forma como o jogo é produzido não tem ferramental que dê suporte como deveria ter então a gente começou a fazer um ferramental tá que depois foi suportado por um engine e que agora está naquela etapa de começar a integrar ferramentas de terceiros nela então é um é um motivo real mas novamente qual é a minha ideia no futuro vai haver uma empresa baseada nessa engine como a Clean Entertainment então ela é bem focada no caso específico na plataforma específica e aí ao final das contas vai ser mais barato pra mim fazer do que licenciar mas é vocês tudo vão ver nada na vida é um engine interno é horrível de usar mais alguém? então ok obrigado pessoal